Bom, nessa parte do projeto, então, da nossa cobertura metálica, nós vamos validar nosso projeto. O que está envolvido em validar o projeto? Geralmente, o técnico, o projetista, o engenheiro, ele faz a validação quando ele vai calcular todos os esforços que estão envolvidos na fabricação do nosso elemento estrutural. Bom, existem várias técnicas para se fazer esses cálculos. Então, geralmente se usa lá para poder fazer os momentos fletores, momentos cortantes, faz esses cálculos, depois verifica lá o momento de inércio, o momento resistente no perfil e assim por diante. Mas, para para pensar um pouquinho, isso dá um trabalho danado. Bom, não seria bom se a gente tivesse um software que fizesse esse trabalho para nós? Então, o SolidWorks, ele é baseado no sistema de elementos finitos. Então, esse sistema, ele vai subdividir as várias partes do perfil e daí ele vai gerar uma malha e nessa malha ele vai fazer, então, olha, o comportamento da viga de acordo com as características físicas do seu material. Muito mais fácil. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos utilizar o SolidWorks Simulation para a gente poder, então, validar o nosso projeto da cobertura para o estacionamento. Tá certo? Então, convido você a acompanhar comigo essa parte do projeto. Ah, olha, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e deixa lá seu joinha. Bom, então, vamos lá fazer a validação do nosso projeto? Muito bem, agora nós vamos, então, fazer o dimensionamento da nossa estrutura. Vamos pegar aqui, ó, pelas terças. Então, nós vamos colocar o dimensionamento. Vai ser usando a norma para vento, que é a NBR 6123, e também as cargas que a gente vai usar, que são as casas acidentais. Vamos primeiro esconder aqui essas telhas, porque elas não vão ser necessárias, já que nós não vamos usá-las como elementos para poder jogar nossas cargas. Vamos usar aqui nossas terças. Bom, então, vamos primeiro aqui em SolidWorks Simulation. A gente vai em suplementos. Vamos acionar. Agora, nós vamos clicar aqui em novo estudo, para a gente criar, então, um estudo de análise estática, analisando essa questão de esforços devido à venda e às cargas acidentais devido à montagem da estrutura. Bom, vamos ver aqui a parte de unir grupo. Ele já faz isso automaticamente. A gente pode ocultar, não vai ser necessário. A gente analisa também aqui os contatos que ele já faz automaticamente. E agora vamos, então, fixar nossa geometria. Bom, só lembrando um ponto interessante, é que essas cargas devido à vento, nós estamos fazendo carga estática. Embora, na verdade, esse cálculo seria cargas dinâmicas, já que o vento provoca vibração na estrutura. Mas, enfim, o nosso objetivo aqui é simplesmente verificar o comportamento da nossa estrutura devido a uma situação. Nós vamos também analisar outras situações hipotéticas, mas nessa parte aqui da aula vamos só analisar o vento vindo de cima para baixo. Depois vamos ter que ver aquele vento de sucção de baixo para cima. Mas vamos fazer só essa análise aqui e depois as demais você pode dar continuidade aí utilizando o Simulation. Bom, então fixamos lá nossos pés e agora nós vamos, então, primeiro a carga, que é a carga de peso próprio, né? Adicionando aqui a gravidade. Clique direito, força. E nós vamos colocar, então, as cargas agora nos elementos estruturais, que são as vigas. Então, é só selecionar aqui, ó, viga, as vigas. E aí nós vamos, então, dividir os esforços aqui nas terças. Bom, o que a gente faz agora? Então, nós vamos colocar a direção aqui. Só lembrando que nós estamos colocando a carga aqui do vento de cima para baixo. Nós já efetuamos aqui todos os cálculos, inclusive, da carga acidental. Então, está aqui a calculadora 81,23 Nm². Então, a gente vai colocar aqui 81,3 Nm, que é a força que a gente vai jogar, né? Não é Newton por metro quadrado, né? Na verdade, é Newton. A gente já dividiu aqui a área, né? Da pressão do vento. E aí nós já jogamos aqui as cargas em força sobre cada terça dessas daqui. Até aqui você percebeu que é bem simples para você poder fazer essa verificação. Primeiro, então, a gente tem que fixar as bases. E onde é que vão ficar, então, olha? Os esforços a gente vai colocar lá, né? Como a gente fez aqui nas vigas. Mas, geralmente, a gente faria total, assim. A gente colocaria na telha a pressão que ia ter nessa telha. E esses esforços, eles iam ser transmitidos para os demais elementos estruturais. Nós estamos fazendo de maneira mais simplificada, tá certo? Mas o SolidWorks, ele te dá esse recurso para você poder fazer toda a verificação do conjunto. Como todos os elementos estruturais estão amarrados, então fica muito mais fácil a gente verificar o resultado. Bom, então, vamos voltar aqui para a nossa simulação? Bom, o trabalho agora é só gerar malha, né? Então, a gente clica aqui para criar malha. Vamos deixar a malha mais refinada. E aí, só aceitar. Então, esses cálculos, tá? A gente não vai demonstrar aqui porque eles são demorados, né? Para a gente poder ver o carregamento. E aí, vai acabar saindo fora do nosso escopo do objetivo. A gente vai aplicar aqui o material. Só dar um clique direito ali. A gente vai escolher aqui, ó, o material que é o aço estrutural, ASTMA36. E aí, só fechar aqui. Perfeito. Bom, então, os parâmetros já estão aqui. Agora, o trabalho é só a gente mandar executar aqui o estudo. Clica aqui, ó, executar o estudo. E ele vai, então, fazer o trabalho para a gente poder fazer a análise baseando aí no sistema de elementos finitos. Então, tá aí. Limite de escoamento do nosso aço. 2.5 vezes 10⁸. E nós temos aí, então, a tensão vomisses, né? Então, tá aí, olha, aplicando o critério vomisses. A gente pode ver também aqui a deformação, né? O deslocamento máximo. Certo? Então, tá lá, 4.5. E a gente pode alterar aqui para a gente poder ver como é que ficou, então, como é que fica a distribuição dessa tensão nas vigas. Vamos botar aqui, ó, clicar aqui, vigas. E a gente vai botar aqui também, exibir a anotações mínimo e máximo das tensões que nós temos aqui. Lógico, né? A tensão vai ficar aqui justamente no pé, porque nós temos o momento gerado aqui de 1.96 vezes 10⁷. Está dentro lá do nosso conceito. Podemos chegar lá, ó, 1.96. Então, a gente pode animar aí. Então, está dentro lá. Olha a coloração aí. Então, nós temos nenhum perigo aí da nossa situação. Nós colocamos a pior condição, tá? Então, colocamos lá de 81.3. Nós majoramos aí, usando o coeficiente de segurança, nós majoramos as cargas aí justamente para a gente poder verificar. Ok? Então, está aí. Viu como é simples? Depois que a gente colocou lá as fixações nas bases e restringimos toda a nossa estrutura, agora é só a gente colocar os esforços. E daí a gente analisar os resultados. Muito bom, né? Agora é com você. Deixa aí seu joinha. Pode fazer qualquer comentário, pergunta que você tenha nessa parte do simulation, tá bom? Eu estou aqui à disposição para poder dar as respostas e tirar suas dúvidas. Deixa aí seu comentário também, o que você achou desse vídeo, tá? E aí, para acompanhar, inscreve-se aqui no nosso canal. Então, até o próximo vídeo.